São Januário, Vasco da Gama e Internacional de Porto Alegre, na volta de Bebeto. Olha aí a bandeira Cruz Maltina. E o primeiro lance do jogo, Bismarck trabalhando a bola no meio do campo, com o Willian, joga muito esse baixinho. Bola pra Luciano, que vai bater forte. É o primeiro gol do Vasco da Gama, 1 a 0. Olha de novo no replay, a bomba. Faltou o braço trocado por Maisena, hein? Agora fica chorando. E aí a comemoração do Vasco, que fazia seu primeiro gol. Mais o Willian no jogo, muito habilidoso. Bola no fundo do campo para o Cássio, que vai sofrer a falta. Bebeto é quem vai bater. O primeiro lance importante do jogo pra ele. Repare. Por cima da barreira, e o Maisena ajudando a volta do Bebeto. É o segundo gol do Vasco da Gama. E aí a vibração dos jogadores do Vasco da Gama. E Zé do Carmo saindo. Aí a cobrança do escanteio por Willian. E vai nascer o terceiro gol do Vasco. Bismarck bate, meio prensado, e a bola acaba entrando no canto direito de Maisena. Outra vez pra você no replay. Vasco da Gama, 3 a 0 e mais vibração dos jogadores.